Olá, meus irmãos, nós estamos entrando agora no módulo 2 do curso Teoria de Sacerdócio. Já temos a apostila do módulo 1, já temos todas as aulas do módulo 1 e agora a gente começa o módulo 2. Nós falamos muito sobre teoria, do que é um pai de santo, do que e como organizar um terreiro em algumas de suas frentes. Porém, não entramos numa lida de estrutura do terreiro e é o assunto principal do módulo 2. As partes do terreiro, ou seja, a porteira e a sua defesa, com a estrutura de defesa de esquerda e também de algum de ronda, a tronqueira, a área de trabalho, a firmeza desse terreiro, o congá, a estrutura de descarrego para Exu. Nós temos, além da área de trabalho e da área de assistência e as suas estruturas de manutenção energética, temos o isolamento da área de trabalho para que um trabalho seja executado, a consagração do local em que será o terreiro para ser colocado o terreiro, tudo mantendo, obviamente, sem sombra de dúvida, o juramento que prestei de não expor aquilo que aprendi dentro da minha tradição e também o juramento que eu faço com você, obviamente, de ensinar aquilo que de forma aberta pode ser ensinado e de forma genérica, de forma geral, se adapta à tua tradição. De nada adianta você repetir aquilo que eu faço, você tem que fazer aquilo que está dentro da sua concepção de mundo e que caminha juntamente com a tradição que você carrega como história. Existe uma regra geral para tudo e isso se adapta para a tua aplicação. É claro que aquilo que é aberto vai estar exposto na totalidade. Aquilo que não está aberto, as regras para você executar de acordo com a sua própria tradição, e você tem. E eu vou te explicar como você reconhece a tradição que você carrega. Porque ela não estava encolada a um terreiro, e sim a espiritualidade que você tem. E se a espiritualidade que você tem nas suas costas se vincula com uma tradição e uma raiz assim como eu tenho, ótimo. Se não, eu vou te ensinar a você descobrir isso. O módulo 2 é para isso. Analisar os pontos do terreiro. Tomara que dê tempo, porque tem ponto demais. E assim, firmá-los e estruturá-los visando a gíria de atendimento ao público. O módulo 2 é para isso. Firmar o terreiro, eu não vou te ensinar a fazer a... Você cavar e fazer o plantio e nem o assentamento do teu orixá. E não é isso que esse módulo está falando. A gente está falando de umbanda. A gente está falando de firmeza do trabalho. A gente está falando de ordens genéricas para a limpeza do terreiro. Vou te indicar tudo isso. Vou expor tudo isso. Vou trabalhar tudo isso dentro do nosso trabalho, dentro do nosso curso. Para que você possa ter uma gíria com a energia equilibrada ou elevadíssima. Todos os pontinhos da firmeza do terreiro, ou seja, da estruturação do terreiro, da limpeza, da firmeza, da abertura da porta, essa parte da abertura e da recepção da porta ali, e falar com as pessoas e organizar as filas, já foi no primeiro módulo. Mas o congá sendo aceso, o congá sendo feito o manejo desse congá, eu tenho alguma coisa para fazer, por exemplo, com os descarregos que acontecem durante a gira, e se tem, como que eu vou despachar depois? Quais são os métodos que eu conheço para que você possa saber das possibilidades que você tem? Ou seja, eu tenho um terreiro numa sala comercial, no terceiro ou quarto andar, ou eu estou no meu condomínio, aqui no meu apartamento, e está no décimo andar. Não tem como eu pegar o elevador com o carrego de Exu? Vamos expor sobre isso também. Ou eu estou no térreo e descarregar na esquina é moleza, como eu faço, por exemplo, o próprio terreiro meu de esquina. Falando em esquina, as esquinas de acesso ao terreiro, com os guardiões que ali estão verificando e olhando o acesso ao terreiro, e que cuidam dali, muito antes o terreiro já está ali naquele local, os guardiões e as entidades que estão de fora da porta do terreiro, tem Exus, tem guardiões que estão na rua, tem entidades que ali estão fora do domínio do seu terreiro, que você também trabalha com eles, não dentro das linhas de atendimento, mas para defender o seu terreiro, pedindo a sua licença aos Exus que estão na rua, os guardiões que ali estão, aqueles que dão acesso e que são essenciais para a chegada até o seu terreiro. Tudo isso é o módulo 2 em si. E Deus nos acompanhe para que eu seja resumido o suficiente para que não tenha o módulo 2.1, para continuar falando sobre todas essas estruturas e esse tipo de trabalho. Está escrito tudo bonitinho para que seja um módulo só, mas você me conhece, sabe que quando eu começo a dar aula, vai embora e nunca termina. Mas eu quero tudo bem explicado, eu quero que você entenda. Por isso que a gente tem o nosso WhatsApp ali para a plataforma, que eu dou prioridade para responder os alunos. E como você já sabe, todos os cursos têm certificado. Todos os cursos têm suporte. Uma assinatura, que você já está aqui como assinante, abre todos os cursos. Faz teologia, faz orixás na Umbanda, faz Exu, porque lá tem a parte que ensina, é um curso Mistério de Exu e Exu Nova Jornada também, tem a parte que ensina como cuidar e como fazer a tronqueira. Eu vou explicar coisas que vão além disso ou giram o entorno, para não ficar repetitivo. Já que você, como assinante, tem acesso também ao curso de Exu. Vamos para a nossa aula falar então da calçada, da firmeza de porta e também das esquinas, que é o acesso das pessoas, filhos de santo, até mesmo você, se você não mora no local, e também dos consulentes no dia de gira ao seu terreiro. Você tem mais de uma porta? Tem duas? Se eu tenho duas, eu, por exemplo, eu tenho três. Uma aqui, eu entro, que ele é de esquina, o imóvel. Então eu entro por aqui, porque aqui é a minha casa, eu tenho os filhos de santo entrando por esta porta e tenho os consulentes entrando por essa porta. Aqui estão os vestiários, aqui está a entrada dos consulentes, aqui está a minha, são três portas. E agora? Eu firmo a porteira? Onde? Vamos conversar sobre isso e também sobre os Exus da rua e as suas oferendas, para que você tenha uma gira tranquila e maravilhosa. Vamos até as aulas. E aí